Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robinson de mais nada, já sabe, se inscreve no canal, rapaz, não custa nada, é só se inscrever, você já se inscreveu, aperte o sininho também, e lembrando, a gente tem vídeo todo dia aqui de Warframe e também de outros jogos também, tá gente, tá, tão aí, fazendo umas coisas muito mais malucas aí, gente, seguinte, vamos continuar aqui com a versão pra fazer os personagens pra sobrevivência, tudo bem que o Necro, rapaz, já foi feito pra sobrevivência, porque ele já usa os mortos pra ficar vivo, então você vê como que é a situação aqui, bom, lembrando, essa versão aqui 2.0 do Necro, A gente não usa o Necro Prime e também não usa o Helmet, tá, então a gente tá bem purinho aqui, vamos lá, o que eu tinha feito aqui, gente, ó, eu tenho até algumas alterações que poderiam ser feitas aqui na build, tá, que é o seguinte, você pode fazer duas versões dela, tá, você pode usar o Blind Rage também, que seria legal, tá, você poderia colocar nesse lugar aqui, ó, é que eu não tenho, tá, eu usei só duas forminhas aqui, eu não vou colocar mais forma, só que assim, como a gente tem um acólito lá, eu preferi usar mais a Melisa pra matar ele, e ir pra porrada, beleza, mas você pode também usar isso aqui, tá, no lugar aqui, ó, do Gladiator Resolve, pode ser legal isso também, pode usar o Transcendente Fultitude também, que é uma boa, tem gente que usa, tem gente, pessoal, que dá pra usar os dois, o Blind Rage, tá, esse aqui, com o Transcendente Fultitude, tá, bem, ó, tá, você faz o teste, bom, o que a gente fez aqui, o Adaptation, porque assim, o que acontece, como a gente vai ficar fazendo o modo Aço, o Acordo, às vezes, ele zera a nossa energia, então, tá, pai, você tem que dar na cara dele, na porrada, tá, o que que eu fiz, bom, coloquei o Equilíbrio, eu fiz o vídeo anterior, tá, gente, isso aqui, eu vou ensinar a dropar isso aqui, no vídeo de tarde, tá, que você vai ensinar certinho aonde você vai farmar o Necro, a gente fala sobre o Necro Prime, o Necro Normal, e onde farm os modos pra ele, tá, isso aqui você encontra o seu sindicato, tá, tá, taquei aqui um Vitality, talvez, gente, até daria pra tirar um pouco alcance, que é o seguinte, ó, o nosso, a nossa área aqui, ó, é 50 metros, tá vendo, ó, 50 metros é bastante coisa, tá, porque assim, o que acontece, os mods aqui vão ajudar não só você ficar vivo, mas também ajudar no farm, se você achar que 50 metros é pouco, que não é pouco, tá, você pode colocar o Stranding de volta, tá, eu vou deixar aqui, mas também ficaria uma solução pra você também aqui, ó, se você quiser jogar outro Gladiator aqui, ó, que também ficaria mais tanque ainda, tá, aí você faria uma build mais pra tanque, ó, tá vendo, ó, a gente pode colocar aqui, ó, só tem esses dois, é, aqui, na verdade, você vai, se a sua melee é mais forte, tá, dá pra brincar com isso aqui também, ou usar isso aqui, ó, bem que é legal, tá vendo, ó, Gladiator Finis, dando energia pra evitar dano letal, tudo bem que eficiência é 60%, mas, quebra o galho, ou, se você quiser também, rapaz, tem tanta, tanta, quick ting também, se você quiser usar também, ó, também, se será que vai caber, vai caber aqui, ó, ó, ah não, puta, é 15, aí você vai ter que colocar mais uma forma, tá, gente, que também, isso aqui, esse mod também é legal, ó, tá, se fosse no lugar aqui, ó, dá um exemplo, tá, você poderia usar esse mod aqui, tacar mais uma forminha aqui, beleza, se quiser, porque você pode colocar também o Daptation aqui, né, ou, por desculpa, o Vitality, e um desses dois aqui, ó, tá, porque esse aqui também é muito bom, esse mod aqui, tá, então, vou voltar aqui, ó, eu vou deixar aqui com um pouco de alcance, porque também ajuda no farm, tá, mas se você estiver precisando aí, ficar um pouco mais vivo, tá, vai ver que tá apanhando um pouquinho, deixa eu colocar o Splash aqui, galera, aqui, ó, beleza, então a gente tem o que, eu joguei o Gladiator Resolve, pra fazer uma coisa assim, gente, como vai ter uma alteração aí nas milizinhas, então o Bezzec vai ficar bom e nem tanto, tá, então, eu já tô me preparando pra não usar mais o Bezzec nas builds, tá, o que a gente tá fazendo? Eu tô usando o Arcano Ataque, ó, no acerto, 15% de chance, mais 60% de velocidade de ataque em armas brancas, então, quer dizer, pra gente, você não precisa usar mais o Bezzec usando esse Arcano, tá, eu joguei o Guardian aqui, eu deixei o nosso, o nosso Necro com um pouco mais de vida, tá, ele tá com, ó, 920 de vida, beleza, pus o Vitality aqui, pus o Seal Charge, porque, com o Seal Charge, gente, ó, quer ver, ó, que interessante, ó, deixa eu tirar uns mods aqui pra vocês verem, ó, deixa eu ver se eu consigo, pera, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, nas auras, porque, às vezes, o pessoal não entende, aqui, ó, presta atenção, ó, tá vendo, ó, 1-78, eu vou tirar esses mods aqui, só pra não dar zica, e depois de volta, tá, se eu colocar qualquer outro mod aqui, ó, deixa eu ver se tem um, deixa eu ver se tem um, deixa eu ver se tem um aqui, ó, tá vendo, assim, ó, tudo bem, tá vendo, só que acontece, esse, o, o Seal Charge, ele é um, uma aura que ela dá, ela dá bastante capacidade, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, que tem a mesma polaridade, tá, tem aqui, ó, tá vendo, ó, 64, tá vendo, com o Seal Charge, tudo bem que eu posso ter que ocupar um pouquinho ali, tá, aqui, ó, tem salpado, ó, tá vendo, ó, 74, tá vendo, ó, mesmo mod, ó, assim, outro mod, tá, então, o Seal Charge, além de aumentar a nossa dona melee, ele aumenta um pouquinho mais a capacidade aqui dos mods, tá, isso aqui é um galho, rapaz, se eu soubesse, tá, isso aqui, às vezes, dá pra você usar uma, ou tomar uma forma aura aqui também, que é interessante, tá, mas, se você quiser, tá ali aqui, mais uma forminha, três forminhas, dá pra você mexer bastante na build, beleza, pus o guard aqui, pra poder, ó, com a ser atingido, mais 15% de chance de amadura, tá, porque ele tá fraqueza, beleza, que tá, tá vendo, e também aqui na nossa possibilidade, a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai usar o que, ó, gente, a gente vai chegar lá e usar o três, certo, ó, força de inimigos mortos em volta de você deixar cair itens adicional, beleza, apertou o três uma vez, não consome nada, ó, custo de energia e energia pro inimigo é nada, apertou o três, deixa lá e show, tá bom? Aí o quatro, vai se fazer aqui, pega a melizinha, bate, mata os inimigos, aperta o quatro, você vai levar os mortos ali pra te proteger também, tá, porque os mods aqui, ó, o que ele faz, ó, cada ligação que você tiver aqui, ó, ó, lá, Shield of Shadow, né, Shield of Shadow, cadê, 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 aqui, ó, ó, é, acho que, ó, desculpa, ó, lá, Shield of Shadow, tá, o que que ele faz, ó, aplicação Shadow of the Dead, sombras que dentro de 50 metros absorvem 66% de dano causado no Ecro, quer dizer, são, são, se tivesse 10, 60%, né, é, mas, isso aqui vai te mandar vivo lá, e o Adaptation também, tá, eu deixei, algumas pessoas não usam Adaptation, mas confesso que sem ele fica complicado, bom, beleza, o que acontece agora, a Dual Icon é uma arma, eu vou deixar um vídeo aqui da Dual Icon, do Necros, da versão que eu fiz ontem, tá, é uma arma que já tem toxina, ela já vem com toxina, tá, o que a gente fez aqui, ó, a gente vai deixar aqui com corrosivo, porque, até se você fizesse ela com outro status aqui, ó, eu deixei aqui com virar, o virar, ó, é até mais indicado para matar grineer, até melhor, entendeu, só que, acontece, aqui o corrosivo vai ser bom, porque quando, ó, olha só, olha lá embaixo, ó, o efeito de status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo foi afetado, eu preciso matar aquele acólico rápido, se eu demorar um pouquinho, ele vai arrebentar a gente, tá, então, eu joguei o Gladiator aqui para combar com aquele outro gladiator no meu Warframe, ah, joguei aqui elétrico com o tóxico, ó, ó, que interessante, gente, se eu tirar o tóxico, ó, dessa arma aqui, ó, ela continua corrosivo, tá, porque ela já tem como dano base corrosivo, que eu só aumentei um pouco mais para dar mais corrosivo aqui, tá, e aí com elétrico, opa, desculpa, ela já tem tóxico, né, então a gente, ó, taca o tóxico aqui para aumentar, beleza, aí coloquei Creative Reload, Blood Rush, Whipping Hounds, Oregon Shatter, e não tem Berserker, percebeu? Taquei um pouco de alcance aqui, e o Gladiator Meet para combar com o outro lá, tá, vamos lá para mostrar, aí estou usando nada na mão também aqui, tá, Power Spike, para o meu combo não zerar, ficar, pelo menos, ficar aí, cai 5 e 5, e aqui, rapaz, deixa eu confesso que a minha cachorrinha, ela vai apanhar um pouco lá, viu, ah, tá bom, 1000 anos de vida, acho que ela vai aguentar, acho que ela vai aguentar, acho que a bichinha aguentar, vamos lá, ah, também eu posso passar rapidinho aqui para a Celtra, quem quer uma Celtrinha aqui, tá, a build dela, um viralzinho, beleza, para copiar o símbolo do Windows, Shift e a letra S, faz a cópia, e aqui a Nucorcuva, hein, eles vão mexer na Nucorcuva, rapaz, meu, se você usar muito uma arma, os caras fazem o que? Não é, é igual eu falei, é como você compra um carro, rapaz, uma Ferrari, aí você está andando ali a 200 por hora, aí chega o pessoal e fala, não, esse carro está muito rápido, vamos colocar um motor de Uno nele, na Ferrari? É, por quê? Quando dá menos. Rapaz, vai estendo esses caras, deixa a bichinha como está, faz outra coisa melhor, faz um motor, faz um Ninho com o motor de Ferrari, rapaz, fica invertendo as bolas, vamos lá, vamos mostrar na prática como está o nosso Necro, lembrando, dá para você fazer outras builds do Necro, tá, gente, isso aqui é só uma sugestão e você pode se adequar de acordo que você acha necessário, estamos aqui no Pergosto de Aço, nível de inimigo 100, vida, escudo e armadura 250% e as chances de obter mod de recurso maior, beleza? Vamos aqui em Draco, no jogo solo, tá? Draco aqui, eles são Grinir, beleza? Dá para você fazer outras buildszinhas, gente, vou esperar aí, vamos ver se mais umas duas semanas no máximo, eles vão estar mudando as builds, né? Oh, falando nisso aqui, gente, deixa um like no vídeo que eu tomo um colinho de água, rapidinho. Deixa like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além. É, rapaz, se você não deixar o like, já sabe, né, vai acordar no além. Bom, vamos aqui, voltando aqui, bom, o que eu vou fazer aqui, apertei o 3, só aqui, ó, apertei o 3, deixa, tá vendo, ó, deixa quietinho aqui, apertei o 3, isso vai fazer você dropar mais itens, tá, beleza? Aqui, eu vou, agora, matar os inimigos, eu posso até jogar um boné cheio de mana aqui, se precisar, tá? Mata rápido, porque se vai precisar, eu estou invisível, porque é da Parazon, tá? Vai virar, abre a porta aí, tá com preguiça? E aí? Aí, parou? E aí, jogo, não é por nada não, mas você está me trollando? Ai, poxa, o jogo me trollou, hein, você viu? Eu já apertei aqui um, rapaz, porque, se não, se não morro, se não morro, mata, bate, 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 mata aqui, já deu perto o 4, tá, uma vez só, já fica mais tanque, tá? Pode perceber aqui embaixo, gente, eu tenho um 7 também aqui embaixo, ó, aqui, ó, pertenção, vou pegar o malto, vou pegar o malto aqui, ó, aqui, ó, 7, tá vendo? Isso vai manter você ativo, tá? E sai batendo. Como tem 50, 50 metros, acho que é? 70 metros, rapaz, está excelente, né? Bate, ó, 12x, a nossa arminha vai estar batendo aqui um pouquinho, bastante. É bom que você já elimina, opa, 4x de novo, ó, tá vendo? Fica bem, fica bem esperto, pra você não ficar sem a sua sombra daqui, tá? E sem ela, você pode tomar, ó, é, agora sim, a minha arminha está batendo, rapaz. Sai batendo aqui, ó, tá? A ideia é a gente matar o apólito rápido, né? Vamos ver se a gente vai... Jumbo, tá baixo. Dá pra você fazer uma build, gente, com mais força também, tá? Aí vai ser o critério. Como eu tô matando com a meleezinha, então... Por enquanto, tá suficiente, né? Mas dá pra fazer várias builds. O Necro, ele tem... Ele é muito versátil. Dá pra você brincar, acho que tem mais um inimigo aqui. Pra cá. É um lugar menos... Que não tenha andar. Porque senão, esse bicho fica... Rodando no lado do outro. Aqui, acho que vai ser bacana. Vou dar gel. E o legal, é que quanto mais alto for o level dos inimigos, mais alto também é o level das suas sombras, entendeu? Então não dá pra ficar muito tempo. Lembrando, a build é uma sugestão, tá, gente? Tem um monte de build pra você fazer aí, pra brincar. Aí, às vezes, você não tem um mod, você fala, putz, e agora? Não tem que ter mod pra funcionar. Monta uma build que você acha que tá funcionando, entendeu? Testa ela. E, depois, não esquece de deixar o descrito tipo, aqui, eu fiz uma build assim, ó. Eu mudei esse mod, ficou melhor. Perfeito, entendeu? Nós aceitamos sugestões, e a virtude está bem-vinda. Quer ver se você pensa de uma maneira, pensa de um indicativo de mim, entendeu? E funciona, rapaz. Pensa o quê? Ó, tá indo bem, tá vendo? Estamos mantendo a vida ali legal. O Lacto-Post ali, também, tá numa posição boa. É importante matar rápido o bicho. Você viu que estão sempre exec, tá vendo, gente? E essa minha aqui, gente, é uma minha que, se eu não me engano, você pega no sindicato. Mas eu vou deixar, no final de objetivo, aonde está a Carmela. Mas é quase 100% de chance que eu lembre que é lá no... Sou dojo. Sou dojo, sou dojo, sou dojo. Sou dojo, tá? Vou botar aqui o 4, só vou ficar com a consciência. Essa é a minha bacaninha, né? Vamos ver depois, quando tiver o... Eles vão mexer no Bloodhust. Vou mexer... No Heavy Hound. Vou mexer... No Heavy Reloader. O que os caras... Vou te falar, por favor. Tá aqui mexendo com a coisa que tá funcionando, rapaz. Melhora. É a mesma coisa que você compra pra geladeira. Olha lá, você compra uma geladeira, né? Ah, na geladeira tem uma porta, tem um freezer, tá legal. Cabe refrigerante, cabe tudo bonitinho. A família chega a dizer, pera, essa geladeira tá muito boa. Vamos fazer o seguinte, arranca a porta fora. E tira as patilhas pra pôr o ovo. E tá bom. A gente chega na nossa casa lá. Ué, o que aconteceu? A patilha tirou. Agora não tem mais. Não tem as portas, não. Não tem nem pra pôr ovo, não. E agora? É, ele quis até. Os caras que deixaram a cuidar ruim. É inacreditável. É tudo bem. É umas coisas que eu não entendo. É inacreditável, mas... Não, o negócio tá funcionando, tá? Tá bonitinho? Show, rapaz. Ele deu melhor as primárias, rapaz. É. Muito forte. Eu posso pegar o quarto aqui e fazer... Ó, olha que legal. Com o adaptor aqui, rapaz, pra eles, ó... Você segura a onda, entendeu? Porque às vezes você vai sumonar... A luz de frontinha aqui, rapaz. E não dá tempo, né? Meio tomar umas piadas. Vamos lá. Com os inimigos aqui. Ó que legal, gente. Tô mantendo ali, ó. Esses três sistemas de vida ali, ó. Tá show, treino. Tá alto. Oitenta e pouco. Né? Vou conseguir... É bom assim, né? Com um lugar assim, meio... Meio apertado aqui, assim, ó. Se for muito andar, as pessoas com as sombras não ficam andando muito também, entendeu? Se a nossa sombra anda demais, aí fica uma bagunça aí. Eu gosto de ver esse sangue vermelho aqui, né? Os críticas. Só os críticas ali, ó. Bom, tem que achar um outro lugar aqui. Esse aqui dá meio... Bom, já estamos com cinco minutinhos. Já, já... E vou até chamar... E vou ficar minha sombra nem aqui, ó. Já, já vem o acólito. Lembrando, né? Tem que matar rápido. E ele tá muito tempo vivo. A gente tá uma chafescada desse bicho. É, Coté, é você aqui. Eu vi um povo ficar dentro desse cantinho aqui, ó. Pra esperar o acólito vem. Vamos lá, concordo aqui. Vou chamar as copias aqui. Vou ficando ali no meu cantinho aqui. Cadê você, acolita? Não vem pro lá, não. Aqui, ó. Rapaz, fala que não morreu rápido agora, hein? O bicho tomou uma chapuletada aqui. Ele não viu nem qual foi o trem aqui por cima dele. Não teve nem ideia. Olha lá. Beleza, gente? Ficou bom, né? Acho que deu pra... Não vou bater, né? Agora vamos ver depois que os caras nerfarem. E como vai ficar na prática. Teoria. O pessoal faz quanta previsão aí? Meu, o pessoal que faz previsão parece aqueles... Como fala? Aqueles... É... Mandiná. Vocês não vão lembrar quem é Mandiná. Evidente. Deixa o nosso vim, rapaz. Depois a gente faz ver a bagaça. Vamos lá. Vambora aqui. E vamos ver... Como ficou... Tem outras sugestões de build, gente. Vamos ver se vai ficar... Legal. Até poderia fazer uma outra coisinha aqui na build, mas... Acho que... Pro que eu quero fazer aqui... De fazer pra vocês os vídeos... Né? Com... Dá pra você ficar pelo menos assim, ó. Tinha que não vai ficar pelo menos meia horinha, tá? Fica meia horinha. Aí você consegue pegar o que você precisa. Se quiser, vai ficar uma hora. Mas hoje em dia, gente... Meia horinha já é o suficiente pra ficar... De boa. Porque assim, não tem muita recompensa, né? No longo prazo, né? Fica meia horinha. Você cai fora. E consegue aí... Seu... Seu farm, tá? Aqui também caiu... Seu celu no kin. Alguns mods. Liga metálica. E circuitos. E ampoulo detonite. Beleza? E também... Lógico, né? Tem uma essência de aço. Lembrando, gente. Toda semana... Fique esperto. Toda semana você vai lá no Tenjin... E dá uma olhadinha o que veio na essência de aço pra você trocar, tá? Aproveitando, vamos fazer um bônus aqui. Vamos lá só pra ver. Dá uma olhadinha. Já que tamo aqui, né? Vamos ver o que veio essa semana. Porque assim, pessoal fala... Ah, por que essa essência de aço? Vem aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Vamos só pra gente finalizar o vídeo. Lá no conclave. Ó, presta atenção. Conclave, tá? Sindicatos. Pera, vamos ler de rápido. Fiz muito rápido, né? Nossa maquininha de sindicatos. Aperta o X aqui. Põe aqui nesse sindicato. E clica aqui, ó. Tá vendo? De conclave. Aproveitando, porque toda semana muda. Então aproveita... Puxa, eu tô sem espaço. Ai, rapaz. Agora que eu lembrei. Eu tô com... Eu vou ter que abrir rivens e vender alguns rivens. Que essa conta aqui tá tipo... Sufocado de rivens já. Bom, você vai vir aqui, ó. Né? Aproveitando o vídeo. E vamos ver o que o nosso Tenjin tem nessa semana. Eu vim toda segunda-feira, né? Mas esqueci. Honra do percurso de aço. Ele tem o quê? Um... Um mod... Tá vendo, ó. Custa... Seventa e cinco. Porém, se eu tô com mil e quatrocentos, eu passo, tá? E prefiro guardar pra uma outra coisa melhor. Uma que eu não tenho, mas nem espaço meio horrível. Pra guardar lá na minha... E tem um setzinho bacaninha, tá? Beleza? Tem uma efêmera, tá? Bacaninha, tá? Então, que... Lembra. Vem toda segunda-feira, vem pra cá. Porque muda segunda-feira. Então, você fica esperto. Que sempre... A cada dois meses tá vindo uma forma umbra. Isso aqui é outra forma aqui, né? De postura, tá? Falou? Então, deixa o like no vídeo. E até mais. Fui. Deixa o like. Tchau. Deixa o like.